E aí detalhe, eu acho que as pessoas, elas que passam por grandes perdas, queria saber se vocês conhecem alguém que passou, mas as pessoas que eu conheço, ao invés de ajustar a trajetória, elas fazem algo que não é recomendado também. Dobra a aposta. Ela dobra a aposta, ela fala, pô, eu tive uma perda de 80%, agora eu tenho 20%, o Perino falou que eu preciso ganhar 400%. Onde que eu consigo ganhar 400% em um curto espaço de tempo para eu empatar o jogo? Opção. Ela vai lá em opção. Então, o que é essa pessoa que tem grandes perdas? Qual que seria a melhor estratégia para essa pessoa? No meio da adversidade é tarde demais para ser cauteloso, né? Para ser tal sênica aqui. O ideal é não ter que passar por isso, né, gente? Howard Marks até dedica um capítulo a falar que o mais importante é investir de maneira defensiva. Então, você pode correr risco na sua vida, empreender é um risco, pô. É muito mais seguro você ter um emprego, né? Em várias métricas é muito mais seguro. Porque lá você está arriscando o seu tempo, mas não teve que pegar o capital que você acumulou para construir uma empresa, contratar um monte de gente, adiantar salário, comprar matéria-prima, para transformar em algo que talvez você consiga vender com lucro. Mas talvez não. Todo mundo já recebeu uma parte, você só gastou e pode ter um prejuízo. Agora, para investir, eu realmente acredito que investimento é muito mais destinado a proteger primeiro o seu capital e depois você buscar aumentar esse capital acompanhando o mercado, de certa maneira superando em mercados ineficientes, por exemplo. Ele até fala que há investidores velhos e há investidores ousados, mas não há investidores velhos e ousados. E coloca isso na página 167. Achei brilhante a citação. Agora, para quem perdeu muito, o primeiro ponto talvez seja não tentar recuperar isso rápido fazendo esse tipo de coisa. Indo lá e usando um instrumento que talvez você não conheça direito, que pode te dar realmente um grande resultado, mas também você pode perder tudo. Há um prazo de vencimento e quanto mais próximo desse prazo, o preço vai decaindo até chegar a zero. Então, o que eu diria é aprender com o erro, principalmente para quem é jovem, você tem bastante tempo para recuperar. Para quem é mais velho, aí talvez não seja um jogo de recuperar e ficar milionário, mas é de não passar necessidade e não fazer besteira ainda maior. E infelizmente, isso acontece mais em épocas de alta. Na euforia, o cara quer mudar de carreira, quer virar trader, não sei o que, quer mexer com opção. Em época de baixa, é mais difícil isso acontecer. Sobretudo agora que você tem juros muito altos. Mas se algo é bom demais para parecer verdade, é porque provavelmente não é verdade. Tem alguns detalhes, letras miúdas, asterisco, se você não está enxergando. E não dá para topar esse tipo de risco. A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo, quando eu decido investir em alguma coisa, já sabendo que eu vou errar em várias decisões, é o que vai acontecer comigo se eu estiver errado? E a resposta nunca pode ser, você vai perder a tua casa, você vai ter, para quem tem filhos, ter que tirar a criança das escolas que elas estudam, colocar em um colégio público, não vai ter dinheiro para pagar mensalidade, você vai ter que cortar o plano de saúde. A resposta nunca pode ser essa. Então, lógico que eu já perdi dinheiro ao longo da minha vida, mas eu sempre limitei as perdas porque eu tinha essa pergunta muito clara na minha cabeça. Se eu perder, qual o máximo de prejuízo que eu vou ter? Ah, vai ser isso. Se acontecer, isso altera substancialmente a minha vida? Olha, você se machuca, mas você continua com o padrão de vida que você tem. Então, topa esse risco. Não, talvez desse ponto você não tenha a volta. Eu não topo esse tipo de risco. Não topo. E é legal, você colocou o seguinte, pô, se uma promessa parece ser muito boa, para ser verdade, e provavelmente ela não é verdade, tem um ponto interessante. Poxa, mas aqui eu preciso recuperar os 400%. Vai aparecer alguém vendendo exatamente o que você quer. Ah, eu quero ganhar 1.000% em um mês. Vai aparecer uma pessoa te oferecendo um produto que te dá 1.000% ao mês. Poxa, mas eu preciso de 500%. Vai aparecer alguém te oferecendo um produto, uma estratégia, um curso, que te dá 500% ao mês. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E até falar um caso interessante, porque a gente aqui está... Parece que o day trade é mais dessa década aqui no Brasil, mas o day trade começou lá nos Estados Unidos em 1998, 1999. Inclusive o Marx fala, eu não entendo a cabeça de uma pessoa que fala o seguinte, vou comprar uma ação hoje e vender ela 2% mais caro. Aí eu, poxa, daqui uma semana eu compro tanto, vendo a 5% mais caro. Quando ele vai ver, ele perdeu um ciclo de alta de 30% e ganhou 7%, né, por cento. Então, cuidado também com essas operações. Não sei se você já passou por day trade, alguma coisa nesse sentido que... Cara, quando eu comecei, foi por um brevíssimo espaço de tempo e eu dei sorte novamente e ganhei dinheiro. Mas foi sorte, foi puramente sorte. Você parou porque você falou assim, não, não é isso, não perdeu? Então, eu sempre tive mania de ler, assim, muita coisa. Então, começava o negócio, eu não entendi o que eu estava fazendo, aquilo me corrói por dentro, por mais que eu esteja ganhando dinheiro, porque eu sei que alguma hora vai dar problema. O lado bom de você ter vários problemas ao longo da vida, principalmente em infância, a juventude, assim, é que você vai esperando sempre o pior. Então, você começa a estranhar quando a coisa está dando certo, assim. Ainda mais quando você sabe que você não fez muito para aquilo dar certo. E aí, eu comecei a ler muito e eu descobri, basicamente, tem um livro que se chama Japanese Candlesticks, que é sobre os candlesticks. E ele conta a história de como isso surgiu e tudo mais. É basicamente um americano que foi para o Japão, acho que foi o Japão, e descobriu... Foi o Japão, né? Essa foi a gente. Será? Ou o nome do título é outro, ou foi o Japão. Mas ele foi para o Japão e descobriu que o pessoal lá que vendia e comprava arroz, usava esses candles para ver a cotação do arroz. E que existiam alguns padrões lá do arroz, e esses padrões deviam se aplicar também à Bolsa de Valores. Quando eu vi aquela argumentação, eu falei, beleza, não tem nenhum sentido. Vou sair desse negócio aqui. Porque era o que eu fazia, traçava ali em gráfico, né? Não tinha muita lógica. Então, eu tive um curto período de tempo que eu fiz isso, depois eu parei, e aí comecei a investir para longo prazo. E no longo prazo também você perde. Ainda mais quem investe em ações, vai ter algumas coisas que você perde. Por exemplo, as Pão de Açúcar foi uma empresa que eu comprei num momento ruim, uma empresa ruim, num setor ruim, num país ruim, com uma governança ruim. Por quê? Porque estava barato. Só que assim, dela estar barata para alguém conseguir descobrir que ela está barata e pagar mais, tem um longo espaço. Alguma coisa tem que acontecer. Mas aí eu acho que daquela pergunta que você fez para o Bruno, quando você perde dinheiro, a melhor coisa que você pode começar a enxergar aquilo é como se fosse um MB, um negócio que você pagou para aprender alguma coisa. Você já perdeu dinheiro, não tem muito o que você fazer sobre isso. Então, começa a usar aquilo como se tivesse um curso que você tivesse gastado aquele dinheiro para aprender alguma coisa. E tenta levar aquilo para todas as esferas da sua vida possível.